China, estavas a dizer, estavas a falar da tua mãe. Já, não vou falar mais da minha mãe aqui, por favor. Mãe, um beijinho para Cristo. Queres com o Paulo? Não, já está. Ok. Mas também agora... Por favor, a minha mãe é, para nos dar comidinha a vó e tipo, supermercado. A mãe, olha, ela precisa de papel higiênico. Sim, eu digo tudo, sim, sim, sim. Não interessa. Depois vamos precisar e já terminou. Aí é a mãe, mas isto é mitra, já? Não, é a minha mãe. Mas é a mãe dela que diz, não é preciso. Esquece a minha mãe. Olha, eu vou dizer sincero, papel higiênico eu aceito, porque eu primeiro cago muitas vezes ao dia. Quantas vezes? Pai, três, quatro vezes. Quatro vezes? Pai, é homem. Tu também? Claro. Pois, ele dava a fazer que sim. Mas lá está, sabes porquê? Porque eles não fumam, mano. Quem fuma caga boi da beija, porque é digestivo o tabaco. Café, café e tabaco. É, fumou o tabaco. Café e tabaco, é certinho. É certinho. O manhãzinho com o café. Olha, eu sofro tanto. Tu quando acordas, fumas em jejum? Fumo, com o café. E depois vai-te a fazer doém? Sim. Geralmente, sim. É eu, quem me dera. E depois tento ir ao ginásio sempre que posso. Falar no ginásio, vamos falar aqui do grosso. Claro. Também és grossa, como ele? Não, não. Mas tu não treinas? Treino. Mas porquê é que ele é que é grosso e tu não és? Olha para este monumento. Está à tua frente. Geralmente, assim, a vossa nunca mais vão acabar. Percebes agora? Muito bem. Vamos voltar a animar a conversa. Isto está a cair ligeiramente. Mas eu vou pegar aqui no meu telemóvel, porque eu pus um story a dizer que quem quisesse fazer perguntas aqui aos convidados, que podia fazer. Ok? Portanto, vamos lá então ver aqui que perguntas é que temos para os convidados. Ora, vamos lá. China, quando é que vai ser a tua próxima viagem? Dia 16, dia 16 deste mês, sete dias em Budapeste sozinho. Até 16 a 23. Muito bem. China, trocas de lenços sóis após foder? Boa pergunta. Eu só vou de imotéis. Até com a tua namorada? És namorada, desculpa. É imotéis ao hotel. Desculpa, China. Só vou de imotéis. Sim. Ok. Mesmo com a namorada? Mesmo com a namorada. É mesmo? Ou com um... Vive em casa da mãe, claro, não é? É isso, vive em casa da mãe. Desculpa, eu também já vivi. É, eu cago. Eu lavo os namorados lá para casa. Mas eu não fazia, porque ainda não faço. Adiante. E é isso que fazes? Adiante, que já me tomou da quente de terrar toda. Ora bem. Logo. O que é que vocês gostam mais de fazer como hobby? Posso começar aqui pela Mariana. Olha, eu neste momento já não faço e tenho mesmo saudades, mas sem se acantar, eu achava quando era a mais nova ia ser jogadora de basquete, porque eu joguei 16 anos da minha vida e sempre pensei que... Mas isso não era hobby e isso era uma repercussão lá na altura. Não, mas neste momento é tipo... Não, mas é o que ela está a dizer. Antigamente achava que ia ser a cena que eu queria. Sim, sim, sim. Ia ser o que eu queria ser, mas agora eu faço como hobby. Sim, tipo, esquece a minha vida, tenho memórias ridiculamente incríveis por causa disso, por causa do basquete, as minhas melhores amigas, tipo, que eu digo que são irmãs, também o Miguel sabe. E, opá, dá-lhe a jogar basquete, sei lá, mas... Olha, fazer desporto os dois, nós gostamos... Já viste o The Last Chance? Por acaso vi esta semana o basquete? Eu vi na altura. Foi na pandemia? Isso é o do Michael Jordan? Não. Não, 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 não. The Last Dance. Não, isso é o The Last Dance, mas eu estou a falar do The Last Chance e o... Que é um documentário da Netflix. Isso é recente. Ah, nós já vimos o início. Não, não cheguei a ver esse. Não, não. Não, não é recente. Imagina, começou com o futebol americano, que eles acompanham equipas da Universidade de futebol americano e depois agora fizeram de uma equipa também nos Estados Unidos da segunda divisão, do lado da... Acho que é o que eu estou a pensar. Em que equipas de basquete jogaste? Olha, eu joguei... No CPR? Exato. Também joguei no CPR? Foi. Andual. Jura? Imagina, a minha vida toda... É uma grande merda. A minha vida toda foi lá e nunca pensei na minha vida sair de lá e jogar sequer noutro clube, mas aconteceu. Clube português de natação? Não, é outra coisa, mas... Foi uma merda. Entretanto, eu saí porque fui estudar e tive que pagar a faculdade. E então, tive que sair de basquete, foi tipo a altura triste máxima da minha vida que eu estava, tipo, chorava todos os dias. E passado três anos, como eu comecei a cantar em Santa Catarina, já tinha tempo, as minhas amigas disseram que iam marcar um café, eu cheguei lá e era tipo reunião da equipa porque elas iam todas para o Maia e eu não consegui dizer que não. Então pronto. Peguei mais um ano. Falsas. E tu, Miguel? Qual é o teu hobby? Hobby? Epá, eu acho que vou dizer ginásio. É mesmo. Se bem que é um bocado mais que hobby, na verdade. Pois, um gajo que tem o teu corpo já não é hobby, meu. Já levas isso a sério, desculpe-me. Obviamente, sinto que é um bocado terapia para mim. Sim, exato. Por isso eu acho que acaba por ser... Todos os dias faz mesmo um bem. Às vezes até vou e faço um bocado bicicleta só, nem consigo ter assim muito... Sim, às vezes não consigo ir de manhã e vou mais à noite, ou ao contrário, e ele vem comigo. Mas faz mesmo bem, esquecei-me. Ou até ao contrário. Sim, sim. Eu tento ir todos os dias. Está bem, mas então diz-me um hobby que tenhas, uma cena que gostes de fazer. Jogar playstation? Epá, é, se quero jogar um code. Um codezito? Ok. Ultimamente tenho jogado um bocado mais. Pois é, antes não jogava. E agora que vivemos juntos, eles jogam. Não, mas agora vou ter que parar. Um gajo perde muito tempo. São horas que um gajo não volta a ter de perder. Não, vai ter que parar e comprar uma playstation. Ah, não, não. Não, vai ter que parar e comprar uma playstation? É, é. Não percebi. Não percebi. Ele não, ele está a dizer, eu vou ter que parar. E está a chegar, está a caminho de uma playstation de casa. Isso é verdade. Mas ele vai parar de chegar na outra. Estás a perceber? Ah, vai-te dar, vai-te dar de prenda. Não, não, foi ele que comprou pela própria. Ah, compraste agora uma playstation. Não foi agora. Estávamos a atravessar... Estás-me a descredibilizar. Amor, desculpa, eu digo muito bem, mas também quando há para... Então, mas quer dizer, eu estou a dizer agora... Não é para dizer de mal. Estou a parar de jogar. Ah, mas mas não é um efeito. Não, estávamos nós, de bracinho dado, aí para o dragão, passadeira. Está ele a comprar com o cartão na mão. Cartão de crédito na mão, a passar a passadeira do dragão, a comprar a playstation. Ah pá, e pronto. Mas é assim, eu acho que nós temos de ter tempo para tudo. Não é porque agora jogas uma hora... Eu acho que muito bem que nós... Eu acho que nós temos de ter uma hora de relax todos os dias. Eu sou de ser àquela namorada. Ele está a jogar a playstation. Sim, sim, ela é na hora. Não, pá, a minha namorada disse, olha, quando viemos juntos, vamos começar... Finalmente vou começar a construir a casa na segunda-feira às duas e meia. Foda-se. Vamos ver a subir para ter, não vai dizer que é mentira. E afinal é outro dia, mas vamos ver. E eu disse-lhe, olha, pá, vai haver dias que eu vou estar a jogar a playstation. E ela disse, não é boa, faz o que quiser. Sim, claro. Sim, eu estou a dizer isto porque... Eu fui só a brincar porque ele estava a dizer que... Ah pá, mas vou ter que deixar. E tipo, a playstation está a chegar. Sei lá, obviamente que... Que jogos jogas? Modern Warfare. Ah, jogos também. Verso o Brasil. Eu não sou gamer. Eu não sou gamer. Skod, Verso Air. FIFA, não gostas do FIFA? Pá, tenho FIFA 19, porque era 13 horas. Como é que... Tenho aqui uma pergunta, para aí. Como é que me conheceram? A ti? A ti. A mim. Ai, caramba, agora... Eu a ti, como é que conheci? Tipo, conhecer pessoalmente? Ou como é que... Não sei. Isso aí é diferente. Foi no Dragão. Foi no Dragão, sim. Totalmente foi no Dragão. E antes disso, já tinhas conhecido, ainda não conheci. Mas eu antes já sabia quem tu eras. Pois. Não me estou a lembrar de onde é que era. Não me lembras do momento? Não. Mas foi tipo a haver... Estou a pensar. Estou a pensar. Não. Ah, eu sei perfeitamente. Eu tenho visto a 4Place e ele mostrar a pílula. Não, mano. Aposto que foi haver um melhor peso de uma cidade qualquer, mas ele não quer dizer por causa da namorada. É zero. Sabes que eu nem sabia isso. Eu prendo aquilo ali, mas eu não conhecia isso. Juro por tudo. Juro por tudo. Miguel. Pronto, eu sou o gajo mais transparente de sempre. É mesmo. Juro que se fosse... Eu dizia. E dizia. Ela ficava tipo na volta. Eu dizia. Olha, se calhar até dizia eu, se me lembrasse primeiro que ele. Amor, foi quando nós vimos aquilo na naná. Ah, mas eu não vi. Porque havia casais a ver a rubra. Não. Não vi. Sei lá. Dele falar que viu alguma coisa. Juro mesmo que isso. Mas eu vejo muitos podcasts, tipo, em vídeo. Eu vejo o teu. Mas eu já sei que há algum tempo. Só não estou a ver que cena específica é que foi. Eu acho que foi um vídeo também qualquer do YouTube, sinceramente. Acho mesmo. Certo. Tu lembras que foi do 4Play? Não sei. Não, não foi do 4Play. Por acaso, foi na Twitch. Quando fazes, assim, os reacts. As lives. Mas lembro-me muito bem do último episódio do 4Play. Foi o... Da farinha, na gaita. É verdade. Apareci todo nu em televisão nacional. Com farinha na gaita. Ora, sim, senhor. Na 4Play. Parabéns. Eu lembro de uma cena... Mas já cresceu isso? Com o Ucra. Cresce só quando está dentro do... Ai, que eu ouvi um riso ali atrás. Suportar é assim mesmo, meus amigos. O quê? Ele trouxe, claro, que é para estas coisas que ele... Os amigos não ouviram a parte a seguir. Ouviram? Mas lembro-me também de uma cena que fizeste com o Ucra. Não sei se já foi há muito tempo ou não. Com o Ajaquem Precisa foi no passado. No Bilado? Sim. Mas também não foi assim em podcast. Nós ouvimos... Ah, não. Ele teve no Devaneios também, já. Nós ouvimos aí para Lisboa. Nós quando vamos para Lisboa e assim, eu tipo saco alguns e já ouvimos alguns dele... Já ouvimos. Então é isso. Ok. Está bem. Sim, porque nós não somos as fregas. É. Dizem a verdade. Ok. Muito bem. Muito bem, Mariana. Mais perguntas. Vamos aqui a mais uma pergunta. Quem são estes inúteis? O quê? Quem são estes inúteis? Estão boas pessoas. Isto é que o Tiago Pai vai comentar ali, aposto. Claro. Deixa-me ter agora um bocado moço. Deixa-me ter um bocado moço.